Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar um conceito novo que está se cobrando bastante nas questões de concurso, principalmente se você tenha percebido, anos 2017, 2018, CESP, FGV, FCC, eles estão cobrando demais o assunto de protocolos de redes, tudo bem? E o que seria protocolos de redes? Protocolos de redes nada mais é do que regras para o uso de redes de computadores, mas para não ficar muito ambíguo, para que você consiga compreender, eu quero voltar um pouquinho. O que são redes de computadores? Redes de computadores nada mais é do que dois, tem que ser no mínimo dois, ou mais dispositivos interligados. Então vejam só que legal, protocolos, simplesmente as regras com qual os componentes, porque a gente não pode falar somente computador, porque nós temos um carro que se conecta a uma rede e tem que seguir um protocolo, um celular tem que seguir um protocolo, enfim, tudo que conecta a uma rede tem que seguir um protocolo. Então, protocolo, gente, pode ser definido como um conjunto de regras sobre o modo como se dará a comunicação entre partes envolvidas. Então, percebam só, é ele o que define o que você tem que fazer, o que você deve fazer. Então, é como se fosse o seguinte, nós vivemos na sociedade e a sociedade, você gostando bem ou mal, ou não, você tem que seguir, por exemplo, as leis de trânsito. As leis de trânsito seriam um protocolo. Então, percebam, os equipamentos de informática também têm que seguir regras. Então, a pessoa fala assim, ah, informática é uma bagunça, não é uma bagunça. Nós temos leis, nós temos que seguir e essas leis são chamadas de protocolos. Bom, eu peguei o mesmo gancho e falei para vocês, citei para vocês, que nós, seres humanos, nós temos que seguir leis. Eu dei o exemplo, por exemplo, do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, mas eu também tenho que seguir, por exemplo, uma lei maior. Essa lei é chamada de Constituição Federal. Então, vejam só, eu tenho o Estado, a União em si, eu tenho os Estados e respectivos municípios. Mesmo que exista lei municipal, mesmo que exista lei estadual, eu preciso, preciso seguir a lei suprema, que seria da Constituição Federal, que é um conjunto de deveres e direitos de todo cidadão. E aonde que eu quero chegar falando um pouquinho sobre direito? Porque na informática também tem o direito. Como seria esse direito? Para ficar fácil, para você compreender, deixa eu pegar um canetão aqui. Nós temos um conjunto de protocolos, na qual você pode chamar de modelo OSE, que é a primeira Constituição, que aqui citei, ou o modelo TCP e IP, que é o segundo modelo que está aqui apresentado no quadro. Então, vejam só, protocolo é uma regra, só que não existe só uma regra, existe um conjunto de regras. Quem são esses conjuntos de regras? Existem dois. Pode ser o modelo OSE ou pode ser o modelo TCP e IP. Então, vejam só, eu tenho um computador, vocês têm um celular ou outro aluno têm um tablet. Independente do dispositivo, independente do sistema operacional, independente da parte física, ele tem que seguir estes protocolos. Tudo bem? Então, vejam, ele vai ter que seguir o modelo OSE, ele vai ter que seguir o modelo TCP e IP. Agora, o SESP costuma fazer essas, digamos assim, comparações, e ele te pergunta, por que tem duas constituições federais? Por que eu tenho dois modelos de conjunto de protocolos? Simples, porque o primeiro modelo inventado foi o modelo TCP e IP. Ele também pode ser chamado de modelo de internet, na qual tanto ele quanto o modelo OSE são baseados em algo chamado de camadas. E aí, o modelo TCP e IP tem quatro camadas e o modelo OSE tem sete camadas. Mas, para concurso, professor, o que eu preciso saber? Esse foi o primeiro inventado e esse foi o segundo. Esse, na verdade, se você pegar a palavra OSE e inverter, você mata a charada no concurso público. Porque é esse modelo, ele foi criado pela ISO. E toda vez, quando alguém fala de ISO, o que passa na sua cabeça? Não é um modelo de credibilidade, um modelo de certificação? Então, o que acontece? Eles estudaram como a comunicação entre os dispositivos funcionavam e criaram um modelo detalhado, específico, que é o modelo OSE, que é baseado agora não em quatro camadas, mas em si sete camadas. Agora, se te perguntar que o modelo TCP é inferior ao modelo OSE, mentira. A única diferença é que aqui é mais geral e aqui é mais detalhado. Tudo o que esse modelo faz, este modelo também faz. Tudo bem? Bom, na aula de transmissão de dados, eu expliquei para vocês para que serve cada camada desta. A aula de hoje não é para eu ensinar como funciona cada camada. A aula de hoje é para falar sobre protocolos. Então, o que você precisa saber, que protocolos é uma regra, que tem duas constituições federais, que é TCP e IP, o modelo OSE. O modelo OSE, ele é o mais detalhado, é o mais novo, foi criado pela ISO e faz a mesma coisa que o seu, digamos assim, antecessor. Bom, vamos começar agora a falar sobre o primeiro protocolo que cai no teu concurso, que é o protocolo IP. Eu já falei para vocês na aula de redes de computadores que tudo para existir em uma rede tem que ter um IP. E o que é um IP? O IP é uma identificação na rede, certo? Quando nós estamos falando sobre protocolos e quando a gente fala sobre comunicação entre dispositivos, você tem que imaginar o seguinte, gente, que quando você manda uma informação, por exemplo, você está baixando o arquivo da aula do professor João Kleber, da aula de protocolo de redes. O que acontece? Você, na sua máquina, manda uma solicitação. Essa solicitação é dividida em datagramas. E o que são datagramas? Também chamados de pacote de dados. Então, vejam só, uma solicitação, ela não vai somente em um arquivo, ela pode ser em vários arquivos. E cada datagrama que eu acabei de citar para vocês, ele possui um IP. Então, o que pode ser definido como IP? Ele é responsável por endereçar, ele é um endereço na rede, tá? Desculpa, gente. E encaminhar os pacotes que trafegam pela rede mundial de computadores. Então, vejam só, vocês quiseram fazer o download da aula do professor João Kleber, você manda uma solicitação ao site da LAC. O site da LAC vai enxergar a sua solicitação como vários datagramas. É como se fosse correios, tá vendo? Como se fosse cartas. Essas cartas, cada uma tem uma identificação. E essa identificação é graças ao IP, tudo bem? Então, vejam, o IP é responsável por endereçar e encaminhar os pacotes de dados. E os pacotes de dados nada mais é do que solicitação e resposta de algo, tudo bem? Então, primeira coisa que você precisa entender, tudo bem? Bom, o IP, ele fica na camada de rede e internet, né? Na qual ele faz o controle da conexão. Agora, nós iremos abordar sobre o protocolo de transporte. Porque toda conexão, eu tenho que verificar se eu estou conectado ou não. E aí, você precisa entender que existem dois protocolos que são voltados para a camada de transporte. E quais são esses protocolos que caem no teu concurso? TCP e UDP. Mas lembre-se, gente, tá? Não é TCP e IP, porque o TCP e IP é a Constituição Federal dos computadores, das redes de computadores. Eu estou falando somente em TCP e IP. Oh, Minto, desculpa. Olha, professor, dá zero para ele. TCP, tá? O TCP, ele é orientado a conexão. Já o UDP, ele não é orientado a conexão. Professor, o senhor está falando grego para mim. Traduza, por favor. Simples, gente. Quando eu envio um pacote de dados, vamos supor que seja uma imagem, tá? E eu estou utilizando o TCP, por exemplo, eu envio da minha máquina, que é a máquina 1. E a máquina 2, ela é obrigada a informar se ela conseguiu receber. Supondo que tem um problema de conexão, caiu a internet lá do outro lado. Ele responde para mim, olha, não foi possível completar o seu envio. Então, percebam, ele é orientado à conexão. Logicamente que se ele consegue ir até o destino e retornar, que não foi possível, é um tipo de conexão confiável. Professor, mas por que é confiável? Simples, gente. Você consegue garantir que a pessoa realmente, realmente, acessou aquela imagem que eu acabei de enviar. Agora, tem um porém. Ele é confiável, só que tem um porém. Ele é lento. Ah, professor, por que ele é lento? Porque ele precisa ir, verificar se a conexão está correta. Uma vez que foi verificado que está correta, ele retorna e fala, ó, está tudo ok. Foi enviado e foi recebido. Bom, existem algumas aplicações, aplicações tais como VoIP, por exemplo, que é VoIP, traduzindo para vocês, o Skype, o WhatsApp Messenger, que você consegue fazer a ligação. Ele é orientado à não conexão. O que seria orientado à não conexão? Você envia. Se o usuário vai receber lá, ninguém consegue garantir, mas o teu papel você fez. Então, vejam só, você não tem a garantia, você não tem muita confiança, confiabilidade. Você não tem garantia que o receptor recebeu seus dados corretamente. Então, veja só que interessante, gente. Ele envia, mas não tem a garantia. Qual que é o lado bom disso, professor? Simples. Eu somente vou enviar. Se eu vou somente enviar, ele vai ser rápido, porém não confiável. Já o TCP, ele é lento, porém confiável. Essa é a diferença desses dois protocolos da camada transporte, que fazem o transporte dos datagramas, que nós falamos anteriormente, que é através de IP. Então, o pacote dado de IP vai daqui até lá. Se estiver funcionando certinho, ele apresenta que enviou. Se não, ele apresenta a mensagem de erro, retorna. Já o DP, ele envia. Se recebeu, bem. Se não recebeu, amém também. Tudo bem? A ideia dele, desse tipo de protocolo, é só envio. Se recebeu, tudo bem. Se não recebeu, amém. Tranquilo? Então, vamos para o próximo protocolo. E aí eu quero que vocês anotem. Esses protocolos que serão citados adiante são protocolos de aplicação. Professor, o que seria protocolo de aplicação? É para alguma atividade específica, para alguma solução específica. Os dois que eu citei anteriormente. Protocolo IP, que seria de rede de internet, para identificação na rede. Protocolo de transporte, TCP ou DP, para verificar se está conectando a rede normalmente. E agora é a aplicação. Agora é o final, digamos assim, das camadas, dos protocolos, seja TCP ou seja modelo OSI. E aí, o que a gente precisa saber? Quando se navega na internet, você pode utilizar dois protocolos. E aí, o concurso público pode falar navegação na internet ou acesso a páginas de hipertexto. Então, vejam esse nome técnico. Se ele falar protocolo que permite acesso a páginas de hipertexto ou protocolo que permite a navegação na internet, você sempre vai ter que lembrar que é ou HTTP ou é HTTPS. Tudo bem? Então, repetindo. Sempre que eu ando citar, falar que você vai ter que utilizar um protocolo para navegar na internet, é HTTP ou HTTPS. Também pode citar como hipertexto. E aí, nós temos dois, que é o HTTP e o HTTPS. Mas qual é a diferença? As bancas costumam fazer associações, perguntar quem é melhor e por que ele é melhor. Toda vez que ele falar para você que o HTTP é seguro, você já liga o sinal de alerta. Por que você vai ligar o sinal de alerta? Porque quem garante segurança é o protocolo HTTPS. Tanto é que esse S no finalzinho significa security, que vem de segurança. E outra coisa importante, não é só identificar que o HTTP não é seguro, é identificar também o que leva à segurança. O HTTPS, a diferença crucial é que ele possui um certificado. E, logicamente, que ele possui um certificado que ele é criptografado. E aí, algumas bancas colocam as palavras técnicas. Então, a gente precisa também entender como se cobraria em uma questão. O HTTPS é uma versão idêntica do protocolo HTTPS sobre uma camada SSL. Essa camada adicional permite que os dados sejam transmitidos através de uma conexão criptografada e que se verifique a autenticidade do servidor e do cliente através de certificados digitais. Então, está aí a diferença. O HTTPS possui um certificado digital e esse certificado digital é criptografado. Professor, não sei o que é criptografia. Criptografia nada mais é do que você pegar a informação e embaralhar ela, para de modo que a pessoa não consiga ter acesso ao conteúdo. Então, graças à camada SSL, você consegue gerar o certificado digital, você consegue trazer credibilidade para essa página de internet. Tudo bem? Então, toda vez que ele citar para você qual é o protocolo que permite navegar na internet, pode ser dois, HTTPS ou HTTPS. Agora, se ele te perguntar qual é o mais seguro, HTTPS. E por que ele é mais seguro? Porque ele tem um certificado digital e, logicamente, ele é criptografado. Beleza? Bom, agora nós iremos aprofundar. Eu fiz um breve resumo, uma breve pesquisa sobre todos os protocolos que caem nesse ano de 2018 e algumas coisas começaram a surgir, porque as bancas vão começando a evoluir, vão pegando os assuntos que são mais utilizados e tentam renovar. E foi identificado o seguinte, que está cobrando praticamente todos os protocolos das suas respectivas portas. E o que é uma porta? Porta nada mais é do que uma segunda identificação. Por exemplo, você pode conhecer o professor João Kleber pelo nome completo dele, ou você pode conhecer o professor João Kleber também pelo CPF dele. Então, eu quero que vocês lembrem que o HTTPS pode ser identificado por seus respectivos nomes, mas também pode ser identificado pelas portas. E a porta é um tipo de identificação. Então, se ele falar o seguinte, sabendo que você esteja utilizando a porta 80, está falando que você está navegando a internet de forma segura, verdadeiro ou falso? Falso. Por que é falso? Porque 80 refere-se a HTTPS. Agora, se ele fala para você que você está utilizando a porta 443, aí sim eu concordo contigo, porque 443 é HTTPS. E, logicamente, que é uma navegação segura. Outra coisa, caiu no concurso do Correio ou da Polícia Civil de São Paulo, não me lembro ao certo, gente, na qual a banca deu o IP. Vou até abrir uma página em branco aqui para vocês, para explicar. Opa, passou. Está ficando em branco. Até que enfim consegui, hein? Bom, então o que acontece? Ele colocou na pergunta o seguinte. Ele deu um IP, 192, 168, 0.1, 0.40, 2.80. E aí ele perguntou para você se você estava utilizando uma navegação segura na internet. E aí eu quero que vocês foquem bem nessa parte aqui, gente. Como que eu sei que ele está utilizando o protocolo? Sempre vai ter dois pontos. E após os dois pontos vai ter o número da porta. Então, como ele está utilizando 80, logicamente que ele está utilizando o protocolo HTTP. Se ele estiver utilizando a porta 443, ele está utilizando HTPS. E aí o que aconteceu? Ele colocou várias assertivas e colocou assim, como se utiliza uma navegação utilizando uma porta segura. E ele colocou dessa forma aqui, ó. 443, 192, 168, 0.40. Opa, está faltando outro número aqui, gente. 1.40, barra 80. 1.40, barra, opa, 2.443. E ele perguntou, diante dos IPs, nas alternativas A, B, C e D, qual a alternativa garante você navegar num site de forma segura? E aí você tem que lembrar o seguinte, o IP é baseado em quatro octetos, isso já foi explicado na aula de redes, mas na aula de hoje você precisa saber que o protocolo que garante navegar de forma segura é o 443. Então, automaticamente, você já poderia eliminar a alternativa A e você poderia eliminar a alternativa B, sobrando só C de Cristo e D de Deus. Lógico que essa alternativa, a alternativa C, você pode eliminar também, porque quando você utiliza na URL, no endereço da rede, você só pode utilizar dois pontos para referenciar a porta em questão. Então, por isso que estava errado. Então, o gabarito é a alternativa D de Deus. Então, temos que ficar atentos. Vejam quantas possibilidades eles podem nos cobrar só referente ao protocolo de navegação na internet. Ele pode perguntar o que é, qual a diferença, por que ele é mais seguro, qual é a porta de comunicação. Então, temos quatro assuntos somente na navegação na internet. O próximo protocolo que eu vou citar para vocês é o DHCP. O DHCP é um protocolo que permite a geração de forma aleatória dos IPs. Sabemos que o IP é identificação na rede, e aí eu quero que você pense o seguinte, quando você está na sua casa, ou no serviço, no trabalho, na faculdade, enfim, você se conecta a uma rede Wi-Fi, por exemplo, e automaticamente já se conecta, de forma praticamente automática, desde que tenha usuário e senha. O que acontece? Se não existisse este protocolo, o DHCP, você teria que configurar o seu IP manualmente no seu celular, manualmente no seu notebook, manualmente no seu computador. Então, você teria um trabalho danado. E aonde eu quero chegar? O DHCP, ele permite que, uma vez configurado, ele gera IP para todas as máquinas que tenham acesso àquela determinada rede. Então, vejam só, se você está na sua casa e não tem que fazer configuração nenhuma de IP, é porque tem um DHCP ativado. Se você está no seu serviço e não precisa fazer configuração de IP, é porque tem um DHCP ativado. Normalmente, gente, todos os tipos de rede hoje possuem DHCP ativado. O único DHCP ativado que não vai existir é voltado para servidores. Por quê? Toda vez que você conecta uma rede, o seu IP pode mudar. E um servidor, o IP é fixo. Fixo. Então, percebam, o DHCP não é para ser utilizado para tudo, mas ele facilita a vida de muitas redes. Por quê? Porque ele gera IP automaticamente. E essa imagem ilustra bem como funciona. Por exemplo, eu tenho o computador do professor Luiz, eu tenho o computador do professor Kleber, eu tenho o computador do professor João Kleber. Quando eu solicito acesso ao servidor da LAC, ele automaticamente já gera IP para a minha máquina, ele já gera IP para a minha máquina, ele já gera IP para a minha máquina. Isso tudo é feito pelo servidor. Então, você nem percebe o que está fazendo e automaticamente ele já vai. É como se fosse o seguinte, quando você tem um filho, você não tem que registrar no cartório? Você tem que fazer todo o processo manual. correto? Ótimo. Então, nasceu um dispositivo, você conectou na rede, ele automaticamente já cria um registro para ele. Então, é algo automático. Espero que assim você consiga ter compreendido melhor. Então, o DHCP é um protocolo, protocolo de rede, que faz o gerenciamento dos dispositivos da rede. De forma automática, de forma aleatória, na qual toda vez que você solicita acesso, ele te gera um IP, ele te gera uma identificação na rede. Lembrando, se o DHCP parar de funcionar, eu consigo ter acesso aos computadores? Sim, só que você vai ter que fazer configuração manual. Se você tem 100 máquinas numa rede, você vai ter que configurar as 100 máquinas. Já pensou no trabalho que tem para isso? Então, temos que ficar atentos. No ano de 2018, agora não me lembro se é para o cargo de analista educacional do Distrito Federal, caiu perguntando sobre a porta. Exatamente, sobre a porta. Então, da mesma forma que eu falei lá sobre HTP e HTPS, eu vou explicar sobre o DHCP. No DHCP, ele tem duas portas. Ele tem a porta 67 e ele tem a porta 68. Por quê? Porque, preste atenção, quando um dispositivo se conecta a uma rede, ele manda uma solicitação. eu preciso de um IP, eu preciso de um nome, eu preciso de um endereço na rede. Então, a porta 67 solicita a devida conexão. O servidor, que é aqui o servidor da LAC, ele fala o seguinte, o professor João Kleber quer o IP. Está bom, está aqui seu IP. Só que eu não consigo mandar na mesma porta, eu mando na outra porta, que é a porta 68. Então, uma porta é para solicitar e a outra porta é para receber. Então, 67 e 68 são as portas que fazem o gerenciamento da rede através do DHCP. Perfeito? Bom, próximo protocolo citado nas provas de 2017 e 2018. E este é muito importante, é o DNS. Para que serve este protocolo? Esse protocolo, gente, nada mais é do que um conversor de nome para IP. O que acontece? As máquinas, os computadores, enfim, todo e qualquer dispositivo que se conecta a uma rede, ele não entende texto, ele não entende LAC, concursos.com.br, ele não entende google.com.br, ele não entende essa nomenclatura, ele só entende IP. Então, vejam só, os brasileiros, e nós temos muita dificuldade em lembrar, na verdade, em decorar números, mas palavras é mais fácil de compreender. E o DNS é este cara. Quando você, por exemplo, quer acessar o site da LAC Concursos, ao site da LAC Concursos está atrelado um IP e ele faz essa conversão de forma automática. Então, toda vez que você solicita LACConcurso.com.br, ele já pega o IP e já solicita no servidor. Ele traz a resposta e, novamente, traz para o usuário. E isso é um ciclo constante, não só para o site da LAC, mas para todo e qualquer site ou sistema que utiliza uma rede de computadores. Então, percebam, gente, DNS, ele é um protocolo que permite converter nome para IP. E aí, uma pergunta que caiu numa questão de 2015, 2016, e falou o seguinte, se o DNS parar de funcionar, ninguém mais tem acesso à internet, por exemplo, não é que não tenha acesso à internet. O problema é que você não consegue mais acessar, acessar via texto. Então, eu não vou conseguir mais acessar o site da LAC via LACConcurso.com.br. Eu vou ter que acessar via o IP do servidor. Então, percebam, se falar que o DNS parou no mundo, por exemplo, você vai parar de ter acesso à internet, é falso. Você vai ter acesso à internet, só que vai ser somente via o endereço IP do servidor. Tudo bem? Bom, o próximo protocolo que nós iremos abordar é o Teonet. E o próprio nome meio que já induz ao que nós estamos falando. Teo vem de telecomunicação e net vem de rede. Então, o que faz o protocolo Teonet? O protocolo Teonet permite acesso ao remoto de uma outra rede, de um outro dispositivo que esteja conectado. Então, percebam só, eu estou com este computador lá na minha casa e aí eu quero ter acesso ao computador da LACConcursos com alguns aplicativos que eu posso ter instalados e bem configurados na minha máquina, eu acesso o protocolo Teonet, que é uma regra, e consigo acessar, eu consigo, na verdade, até monitorar e utilizar como se eu estivesse lá naquele devido local. Então, o Teonet, ele é um protocolo que permite emular um terminal à distância. que, assim como os outros protocolos que eu citei, pode cair também a sua porta. A sua porta é a 23. Então, repetindo, o Teonet, ele vai permitir que você gerencie uma máquina em acesso remoto e a sua porta de comunicação é a porta 23. Próximo protocolo, FTP. Qual que é o objetivo, professor João Kleber, do protocolo FTP? O FTP é responsável por fazer a transferência de arquivos. E uma coisa bem legal que está bem aqui na descrição. Não é somente para aplicativos que estão instalados no seu computador. Exemplo, Torrent. Pode ser também o download de um anexo de um e-mail ou o envio de um anexo. Então, tudo que for enviado ou recebido da grande rede, seja por meio de um endereço do navegador ou seja por um software instalado no seu computador, ele é gerenciado pelo protocolo FTP. Bom, o FTP, assim como o DHCP, ele possui duas portas de comunicação, A20 e A21. E aí, por que ele possui duas portas de conexão? É praticamente a mesma coisa que o DHCP. Um vai controlar a conexão e o outro vai mandar os dados. quem controla a conexão é a porta 21. Quem faz as transferências de dado é a porta 20. Tudo bem? Então, percebam, o FTP, ele serve para controlar o envio, que pode ser chamado de upload, ou baixar os arquivos, que é chamado de download. Perfeito? Próximo protocolo, que são os protocolos de e-mail. Só os protocolos de e-mail, gente, são três. Eu tenho um protocolo para enviar e posso ter dois protocolos para receber um e-mail. O protocolo que envia o e-mail é chamado de SMTP, o SVD Send, de envio. E a porta que ele utiliza é a porta 25. Quando eu trabalho com o recebimento de e-mail, posso ter dois, POP ou IMAP. O POP utiliza a porta 110 e o IMAP utiliza a porta 143. Eu vou abrir um slide somente para esses dois porque é muito importante. O CESP ama de paixão fazer essas perguntas sobre protocolos de envio de e-mail. E aí eu vou explicar para você como que funciona isso na prática. Aqui eu tenho um servidor POP na qual eu configurei, por exemplo, o meu computador para receber e-mails. Lembrando que quando você configura o protocolo POP ou IMAP é porque você tem um aplicativo, seja o Outlook ou o Mozilla Thunderbird instalado no seu computador e ele é um gerenciador de correio eletrônico na qual uma vez que está configurado recebi o e-mail do professor João Kleber. A minha máquina vai sincronizar, vai solicitar os envios e recebimentos de e-mail. Uma vez que foi identificado aqui que tem e-mail novo, ele manda para a máquina. Só que quando ele manda para a máquina ele faz um Ctrl X. E qual é a diferença entre Ctrl X e Ctrl C? O Ctrl X ele recorta, ele move, ele transfere. Então o e-mail ele sai do servidor da LAC e vai ficar somente na minha máquina. Uma vez que eu saí do serviço eu fui para casa e aí eu utilizei o meu celular e tentei solicitar acesso ao e-mail. Quando eu solicitar acesso ao e-mail o e-mail que antes estava aqui ele foi transferido para a minha máquina. Então eu consigo acessar pelo dispositivo celular, só que não vai aparecer e-mail nenhum. Sabe por quê? Somente uma máquina receberá o e-mail dependendo de onde vai ser verificado o primeiro. Então a máquina que solicitar a sincronização é a máquina que vai estar armazenado esse devido e-mail. e essa é a grande jogada o grande macete que vocês precisam saber para concurso público. O POP ele recebe e-mail mas posso ter duas máquinas configuradas o POP? Sim, só que uma vez que configurou e pediu a sincronização somente uma máquina vai receber todos esses e-mails. Tudo bem? Bom, é utilizado o POP para quando a pessoa sai do serviço mas o serviço não sai da pessoa porque hoje o maior ativo de uma empresa é a informação. Só que vamos imaginar que você seja um delegado e você seja responsável por uma, duas delegacias e você precisa sempre ficar fazendo o trajeto de uma delegacia para outra e você precisa ter acesso a todo e qualquer e-mail referente a essas duas delegacias. Então logicamente que você não vai configurar o protocolo POP porque ele somente uma máquina vai ter acesso para isso existe um novo tipo de protocolo que é chamado de IMAP. O IMAP ele faz o que? Ele faz o CTRL Opa CTRL C E o que o CTRL C faz? Ele pega e faz uma cópia do servidor. Ele pega e faz uma cópia do servidor. Então percebam o e-mail ele fica armazenado no servidor e na máquina. De modo que se você cria uma pasta por exemplo vou criar uma pasta que concursos e vou armazenar todos os e-mails sobre o concurso aqui no servidor da LAC tanto o meu computador na minha casa tanto o notebook da minha casa tanto quanto o meu aparelho celular quando solicitar acesso ao meu e-mail ele vai conseguir visualizar essa pasta por quê? Porque elas estão armazenadas no servidor e elas são descarregadas seja para um para outro para outro então ele é multidispositivo ele não é somente um único dispositivo como o POP anteriormente então é essa que é a grande diferença e as bancas vão fazer o quê? Vão colocar a descrição do POP e falar que o POP é o IMAP ou vice-versa vai colocar a descrição do IMAP e falar que faz referência ao POP temos que ficar atento tudo bem? Bom e assim gente nós finalizamos os conceitos como já é de praxe para massificar o teu conhecimento nós vamos responder questões identificar por que elas estão erradas e por que elas estão corretas para que você consiga compreender bem essa parte de protocolos tudo bem? Bom essa foi uma questão de 2018 para o cargo de enfermeiro e ele fala o seguinte HTPS é a SIG em inglês de Hipertexto Transfer Protocolo Security que em português significa protocolo de transferência de hipertexto seguro a principal diferença entre um protocolo HTP e HTPS e aí antes de você sofrer antes de você visualizar as alternativas lembre do conceito que eu passei para vocês o que é o HTP e o que é o HTPS os dois navegam na internet mas um é seguro por que ele é seguro? porque ele tem certificado digital e logicamente ele criptografa os seus dados tudo bem? então vamos ver como é que ficou A na comunicação criptografada que ajuda a evitar possíveis tentativas de roubo de informação durante a transmissão dos dados entre usuários e servidores até então ela está correta mas garanto para você que está meio confusa na dúvida coloca uma interrogação e passa vamos para a próxima no controle de autenticação do usuário no ato da conexão para garantir a transferência segura e confiáveis entre os usuários e servidores envolvidos transferência não a gente não vai transferir arquivo a gente vai acessar uma página na internet então você já pode eliminar no estabelecimento de uma VPN pelo amor de Deus VPN aula de redes rede virtual privada não tem nada a ver com acesso a HTP e HTPS então já pode eliminar na garantia de um mecanismo seguro para impedir que o computador esteja solicitando a página não seja infectada com vírus aí vamos parar quem faz o controle de vírus não é a HTP não é a HTPS não é protocolo nenhum é uma ferramenta chamada antivírus então elimina-se então logicamente que é alternativa A na comunicação criptografada que ajuda a efetuar possíveis tentativas de roubo de informação durante a transmissão dos dados entre usuários e servidores pode até parecer meio que estranho essa parte mas o que acontece hoje tem um tipo de ataque chamado farming e o que acontece o farm ele cria uma página falsa idêntica com a original então se você utiliza o protocolo HTPS significa que está certificado alguém falou esse site é seguro então logicamente que se você vê que está seguro você não vai por exemplo se não está seguro você não vai colocar informações confidenciais tais como cartão de crédito CPF documentos pessoais então essa que foi a ideia da questão da alternativa A que é o gabarito correto próxima questão Ministério Público Estadual de Goiás neste ano de 2018 também e ele pergunta o seguinte ao utilizar a internet o usuário consegue acessar diversos sites através da inserção de endereços alfabéticos texto que via de regra são de fácil memorização por remeterem a empresa instituição pessoa ou conteúdo buscado por exemplo www.mpgo.mp.br www.google.com.br o serviço que permite que a busca se dê da forma descrita responsável por traduzir nomes de domínio alfabéticos em endereços IP é o DNS serviço de nome de domínio o IMAP para e-mail HTTP navegar na internet HTPS navegar na internet de forma segura e backdoor pelo amor de Deus backdoor é um vírus uma praga digital então gabarito alternativa A novamente tá bom próxima questão 2018 para o cargo de técnico cobrou o seguinte os protocolos a seguir fazem parte da camada de aplicação do TCP IP a exceção de um assinale o DNS é uma aplicação que converte nome para endereço domínio endereço domínio não gente endereço IP desculpa o FTP é um protocolo de aplicação que permite a transferência de arquivos o HTTP ele é um protocolo que permite navegar na internet o SMTP é um protocolo que permite enviar e-mail e o TCP ele é um protocolo de transporte e ele é um protocolo de transporte confiável por que ele confiava ele só manda a informação se ela chegou bem e aí se ela não chegou ela fala olha infelizmente não foi possível enviar tudo bem o TCP e o UDP não são aplicação são de transporte tudo bem próximo ao digitar o novo e válido endereço na internet no browser o browser também pode ser chamado de navegador em um equipamento devidamente configurado e conectado na internet o serviço que traduz o nome do site para o respectivo endereço IP denomina-se HTP não gente HTP só conecta na internet NTP pelo amor de Deus SMTP envio de e-mail POP recebimento de e-mail e aqui está o nosso gabarito DNS tá então DNS duas questõezinhas aí em 2018 olha que legal próximo Universidade Federal da Bahia 2018 para o cargo de técnico cobra o seguinte o protocolo DHCP é o protocolo de configuração dinâmica de endereços de rede é um serviço utilizado para atualizar as configurações de rede e aí pode parecer algo assim estranho mas vamos entender utilizando termos técnicos com o que nós aprendemos na aula para que serve o DHCP o DHCP é um serviço na rede que toda vez que uma máquina solicita acesso ele automaticamente de forma dinâmica e aleatória gera um IP para ele então logicamente que ele é para configuração dinâmica e logicamente que ele é um serviço para atualizar as configurações de rede por que que é para atualizar as configurações de rede professor John Kleber simples você desligou o seu celular quando você manda conectar novamente ele vai atualizar e logicamente que pode ser um outro IP não pode ser o IP anterior que você tinha então toda vez que você desliga o seu aparelho ou desconecta ou fica um determinado tempo fora quando ele retorna a rede ele não vai ter as mesmas configurações ele pode ter configurações diferentes e é aqui que está explicando nossa segunda oração então está correto sim tá gente e a última questão no intep caiu né para gente de necrópsia foi o cargo ele fala o seguinte em relação a transferência de arquivos pela internet assinale a alternativa correta quando uma pessoa envia um arquivo do seu computador para um site na internet a operação de transferência que está sendo executada é conhecida como download download não gente é só lembrar que down vem de baixar então ele falou que está enviando se está enviando é up upload então você já pode eliminar b ftp é um protocolo que pode ser utilizado para transferir arquivos entre computadores conectados à internet sim até então achamos a nossa resposta mas vamos continuar podemos considerar os termos upload e download como análogos ou seja possuem os mesmos significados negativo upload subir né download descer então não é análogo tudo bem o protocolo ftp é utilizado exclusivamente para se realizar acesso a websites à internet não né gente ou é http ou é https mas ftp aí já é demais o termo upload se refere à velocidade na qual um computador conectado à internet consegue receber os dados de um website não gente upload significa envio de arquivo então nosso gabarito é a alternativa b e assim nós finalizamos mais uma aula tá aula muito interessante está caindo demais esse conceito de protocolo de redes se você teve alguma dúvida se ficou muito técnico volte uma duas três vezes e respondam questões tudo bem então a gente se vê tenha uma ótima semana e bons estudos gente